Em instantes, mais um episódio do Scucelcast, que tem o apoio de Lojas Cadoro, no centro de Bento Gonçalves. Ourives, casa dos reparos, tudo para reforma, construção e decoração. Rede de hotéis da Londres, muito mais do que uma rede de hotéis. Parque Internacional de Esculturas Domadores de Pedra, um museu a céu aberto para explorar história, arte e cultura. Estar e arte, móveis e decorações. Milani Automóveis, segurança, transparência e qualidade. Globo Esportes, originais em tudo. Farmazie, una-se ao mundo farmazie. Olá, eu sou o Moisés Scucel e este é o Scucelcast. Depois de umas três semanas sem episódios, hoje a gente está voltando com tudo, com uma convidada muito especial. E esse vai ser um daqueles episódios, assim, em que a gente vai estourar a boca do balão, tenho certeza. Antes de mais nada, eu quero te pedir para curtir, comentar, compartilhar e se inscrever nos canais do Scucelcast no YouTube, no Spotify e também no meu Instagram. É dessa forma que você vai ficar sempre atualizado de todo novo conteúdo que nós disponibilizarmos. E olha só, eu estava pensando nesses 15 dias aqui em que eu dei uma parada, dei uma descansada, o Marcelo também estava cansadão, quis dar uma paradinha nas gravações aqui no Estúdio Matrix. Quem é que eu vou convidar para estar aqui comigo no Scucelcast? Tem que ser alguém diferenciado. E aí eu estava conversando com uma amiga minha, com a Natália Pavão, e eu sei que ela é meio que produtora, é ela que faz a agenda aí da Nona Gemma Maria. E aí eu disse, Natália, tu não consegue falar com a Nona Gemma, ver se ela pode participar desse episódio do Scucelcast? E a Natália conseguiu. E nós temos aqui hoje a Nona Gemma Maria. Boa tarde, boa tarde, boa noite, bom dia. Pode falar, está ligado o microfone. Então está, boa tarde, boa noite, bom dia, tu vai saber que hora que vão ouvir, vejo ali, onde é que eu olho. Pode olhar para mim. Ah, está bom, Scucelcast. Fica olhando para mim, Nona. É que está bonitona. Sim, sim. E aí tudo certo. Como é que a Natália conseguiu te fazer vir aqui hoje? Mas olha, vou te dizer, Scucel, Scucel, vou te dizer que olha, não é fácil. Não é fácil, estou famosa agora. Me disseram que a tua agenda está uma loucura. Sim, ela me disse, Nona, tu tem que fazer uns negócios lá, que o meu amigo lá te pediu e tal. Eu já te marquei o dia, tu só tem que ir. Daí eu disse para ela, bom, se tu está falando, tu que cuida da agenda, eu vou, né? Tá, mas e como é que funciona? Ela que recolhe o dinheiro das participações dos negócios? Ela te repassa? Não, não, ela é ligeira, então eu faço o quê? É a minha sacolinha esportinha aqui sempre junto, mas eu sou moderna. Eu tenho o meu produtor lá que me cuida das coisas. Sim, ela só faz a sua agenda. Tá certo, tá bem. Vamos falar um pouco da história da Nona Gemma, porque eu sei... Como é que eu te chamo? Nona Gemma Maria, de que que te chamam? De Nona Gemma, então... De Nona Gemma, sim. Então, vamos de Nona Gemma. Então, eu queria conhecer um pouco mais da história da Nona Gemma, né? Porque a Nona Gemma surgiu para a mídia, né? Digamos assim, nas redes sociais, começou a bombar há uns, o quê? Dois anos? Dois anos. Dois anos, né? E antes disso, o que a Nona Gemma fazia? Ficava em casa fazendo crochê, comida... Ah, às vezes eu fazia fofoca. Não, isso ali passa até hoje, né? Não, não, eu... Claro, a minha cidade, né? É a cidade da longevidade. Ah, Veranópolis. É Veranópolis, isso ali. Então, como eu sou a Nona da longevidade, é óbvio que lá a gente faz o quê? Geleia de maçã, cuca de maçã, a gente produz maçã e, claro, eu participo dos grupinhos da terceira idade, essas coisinhas. Tem baile também, né? Tem os grupos lá de ginástica, de dancinha e... Aqueles de baile, não. Das baile da terceira idade... Tu sabe que eu fui lá, assim, com as amizades mais novas que eu fiz, que me ensinaram que tem a tarde arreboada. Me levaram um dia a passear numa lá, eu disse, gente, fiquei apavorado, mas gostei. É. Não, não, não... No matiné. Não pintou nenhum namoro lá na... Pelo amor de Deus, tu não me fala disso dali, pelo amor... Eu sou viúva, eu sou uma senhora de respeito. Depois que o Isidoro morreu, que ele não dava conta de tomar tanto vinho, passava chuco nas valetas. Eu disse, nunca mais quero casar. Não casou mais? Não, 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 não. Só cuidar... A senhora tem netas? Netos? Só a Natália. Já me dá um trabalho. Pelo amor de Deus, ela não presta, não, brincadeira. Eu gosto dela. É. Sim. Ela te ajuda também. Me ajuda, mas também me incomoda. Incomoda bastante. Uhul, senhor. Mas vocês são bem parecidas, vocês duas, né? Puxaram bem uma pra outra, ou ela puxou... Na verdade, ela que me puxou assim, que eu sou mais bonita que ela, pelo menos as pessoas que falam, né? Certo. Nossa, a senhora tá conservadona, tá com a pele bonita e tal. É que agora tu não vai conseguir ver, mas depois eu te mostro que eu sou a nona da longevidade, então eu tenho a longevidade em dia. A senhora nasceu em Veranópolis, então? Mais ou menos assim, tipo, eu nasci em Veranópolis, daí casei com o lado de Pinto Bandeira, daí depois morri um tempo em Pinto Bandeira, lá com a minha neta, com as famílias arendas, depois fui morar em Veranópolis, e agora tô morrando em Bento. Tá em Bento, definitivamente. Agora da capitana... No centro da cidade ou mais interior? No centro. Oh, mas tá moderna essa nova aí. Ih, já. Mas que coisa, olha só. E a senhora dirige? É só a minha carriola. Só a minha carriola dirigindo é comigo, nem aquela minha neta dirige, né? Então, tem que ver esses carros, como é que falam, é... Auto de praça, é os... Taxi? Não, tem os outros... E esses ali que são modernos agora, eu uso isso ali. Uber. Vai de Uber por tudo. Sim, Uber, tem uns outros lá que tem os nomes estranhos que vão nas costas, como é que é o... Ah, não me lembro. O Garrupa. O Garrupa, esse ali, eu uso bastante esse ali. Sim, porque na minha época, Garrupa, quem é nas costas, né? A senhora, então se vira bem no celular. Chamar a picatinha. O que eu não sei fazer, também é outro jeito que alguém faz pra mim, né? Natália. Não. É que às vezes ela não tá em casa, né? Eu tenho o meu produtor que me ajuda. Pois é, mas olha só... Ah, e vamos lá. Como é que foi a infância da senhora? O que a senhora fazia na infância? Era lá... Foi mais em... Foi em Veranópolis. Foi em Veranópolis, a infância e metade em Pinto Bandeira, sim. Porque o que acontece? Tinha parente nos dois lados. Então, sabe o ponte aéreo? A gente atravessava aquela ponte lá, assim, todo fim de semana, né? A ponte dos arcos. Sim. Eu sempre quis passar em cima dos arcos. Nunca me deixaram. Nunca deu jeito. Não. Sempre quis. Mas, enfim, nós brincavamos, né? Nós cavocavamos barranco, brincavamos com o Sambuco de Milho. Sabe por que cavocavamos barranco, né? Pra fazer as casinhas, assim, botava as florzinhas. Não se tinha muita coisa. Ah, tá certo. Nós subimos árvores, inclusive esses dias tentei subir, mas não consigo mais. Não teve jeito. Não, não. Nem com ajuda. Mas eu também não pedi, né? E passou a infância lá, e depois a adolescência também, entre Pinto Bandeira, Veranópolis. Sempre foi assim nessa direção, Pinto Bandeira, Veranópolis. E a senhora fazia o quê? De profissão dona de casa? Cuidava do ex-idoro, né? Ex-idoro. Cuidava dele ou fazia alguma outra coisa? É que eu sempre tive assim, ó. Eu nem vou falar quantos filhos, nem quantos netos, assim, porque a casa enchia, né? Então a minha maior diversão era fazer o quê? Receber os netos em casa. Ah, mole. Fazer bolinho, ensinar receita, coisa boa, eu sempre fiz isso, ó. E de profissão, então a senhora era dona de casa ou fez alguma outra coisa? Isso ali até cria a coragem de estudar. Eu comecei a estudar um pouquinho mais velho, assim, não tão nova. Eu tinha, acho, meus 30 e pouco, comecei a fazer uns cursinhos, umas coisas, fui ser professora. Eu não acredito. Sim. Olha só. E ia com esse modelito pra dar aula? Não, é que naquelas épocas era mais nova, né? Não usava esse. O que é esse? É um lenço? Esse aqui é o lencinho, o lencinho, o façoleto, como quiserem chamar também. Como? O façoleto. Façoleto, não conhecia. Sim, o façoleto, a travessa. Ah, isso. E essa indumentária veio depois, então na época de profe era outra. Não, não, nós tínhamos que ter roupa assim, como é que eu vou te dizer? Nós íamos com os vestidinhos floridos, mas isso aqui é mais moderno. Não, esse aí é... Esse aqui é moderno, é atual, é de hoje em dia. Sim, com certeza. A senhora compra nas lojas aí do centro de Bento esse aí, né? Sim, inclusive tem umas lojas em Bento que vendem esses floridões aqui, ou se não eu compro os metros de pano e fazemos. Faz, tá certo. Tem as fazendas. E profe, deu aula em muitas escolas aqui de Bento ou não? De Bento, eu acho que dei umas três, eu acho. Sim, é que naquelas épocas também, assim, não tinha muitas escolas, né? Gostava de dar aula. Eu gosto até hoje, eu vou lá na escola da minha neta ficar com os pequenininhos. Porque a Natália é professora também. Sim, você espelhou em mim, né, querida? O senhor, pelo menos alguma coisa ela fez de bom. Graças a Deus. E gostava de dar aula? Eu ainda gosto. É. Sim, é que agora não vou muito, né, porque tô feia também. Aqui, quem que a Natália dá aula de quê? De educação infantil. Educação infantil. Os bem pequenininhos. E a senhora também cuidava dos pequenininhos? Eu cuidava de todas as idades, porque antigamente botavam tudo junto na sala de aula e a gente que se virasse, né? Será que era melhor dar aula lá atrás ou hoje em dia? Mas vou te dizer que depende, que a educação mudou muito, né? Mudou bastante, né, Nona? Então é complicado dizer assim em público. Tá certo, tá certo. E quando a senhora começou ali participar na internet, fazer os vídeos, as crianças são as que têm uma maior aproximação com a senhora ou não? É de todas as idades, assim? Todas as idades, mas os pequenininhos, eles pedem pra ver os vídeos da Nona. Ah, é? Eles chegam na escola, às vezes a Nath chega em casa e diz, Nona, as pesadas passaram o dia falando de ti. Mas eles querem ver, né? E aí eles falam, olha, olha, a Nona da profe Nath. Que Deus, o livro, olha. Meu Deus. Mas isso é um orgulho pra Nath também, né? Ah, só que sim, sim. É, porque... Nona famosa, ela não tem ciúmes. Eu ia dizer agora, de repente tem um pouco, porque eu sou mais famosa que ela. Mas olha só. Mas a senhora, você controla, né? Ou a senhora não tá nem aí... Não, não. Se bem que às vezes eu reclamo dela em público, assim, nos vídeos. Depois eu me dou conta, daí ela vai lá e me xinga também. Tá certo. Mas é um amor, assim, briga de família, né? Tá certo. É normal. E a senhora falou que então a primeira participação sua num evento, assim, grande, foi em Veranópolis. Sim. O que que era? Festa? Não, era uma feira do livro. Feira do livro. Sim, daí tu imagina, era a vigésima nona feira do livro. Daí, como a Nath, né? Faz parte do grupo Vivandeiros da Alegria, né? Que ele é meu produtor também, o Roger Castro. Ele é que cuida, assim, das agendas externas, chicas, assim, sabe? E quando tem esses negócios do Vivandeiros, eles convidam a senhora a peito mesmo. Sim. Ah, é? É louco, então. Viajei esses dias por eles. Que maravilha. E daí que eu tava te falando, daí ele disse pra Nath, ah, mas tu, assim, tu poderia estar te vestindo de velha, né? Mas tu não combina, que tua nona seria mais ideal. E como é que foi essa negociação com a senhora aí? Socorro, Deus. Eu disse pra ele, Maronze, será que eu vou saber fazer isso ali? Mas aí quando ele falou do cachê, a senhora se animou. Mas nem sabia quanto que eu ia ganhar. Eu disse, mas só pela fama, vamos. Eu disse, parecendo os vídeos, capa de jornal, fica rico. Olha, eu já pensei, eu disse, eu vou parar, sei lá, na TV. Olha ali, ó, tô na TV onde? É, numa grande televisão nacional. Olha, hoje a senhora tá na TV. No YouTube, mas não deixa de ser, né? Mas é uma TV. Hoje em dia o YouTube passa na TV. Então. Mas a senhora tá famosa demais. E daí era a vigésima nona. E daí nós chamava assim, bem-vindos à vigésima. E eu fazia a nona, Feira do Livro. Olha que chique. Porque eu combinava mais com essas coisas, né? Tipo, as características assim, de uma nona, né? De ter os convívio. Como é que uma piazada nova vão ser uma veia de verdade, né? É finge, mas tem que ter as essências, né? Mas a senhora mesmo tendo a essência, já tendo essa idade um pouquinho mais avançada, né? Pouquinho só. A senhora não é uma pessoa velha, né? Sim, eu sou uma jovem senhora. Isso aí. A senhora, eu acho que em função de conviver muito com a Nath, a senhora compreende esse universo da gurizada. Sim, mas eles me ensinam tanta coisa que às vezes eu até fico apavorada. Senhor de Deus. Fazer reels, fazer stories, a senhora já tá... Eu tô aprendendo a fazer isso ali, tchau. Ah, que é tudo Facebook, Instagram... Ah, é assim, o Instagram é meio eu e a Nath, né? Então, assim, o que eu não consigo fazer... Ela me ensinou pelo menos a gravar, né? Daí eu que eu não gravo, os outros gravam, daí eu digo pra ela e ela me bota lá. Certo. Mas tem dado bom. Eu tenho visto aí, a fama tá crescendo. Sim. Tá com vários seguidores. Quantos seguidores já no Instagram, sabe? Sim, claro. Peguei uns na onda dela também. Mas sim, foi, acho que nós temos com 5.200, alguma coisa. Tá bom. Mas o alcance tá bom. Ela me explicou, foi ontem, acho. Que os alcances, tem que olhar quantas contas no mês que alcança. Já passou de mil e não sei quantas contas. Tá bom demais. É, não sei como é que é. Daí, aí outro dia eu fui olhar, tava em 100 mil e não sei quantas agora. Muito bom. Subiu um monte. Muito, muito. Foi depois de uns negócios que teve aqui na cidade. Tá certo, é isso que eu quero saber. Então, fez lá em Veranópolis, né? Sim. Daí vim embora pra cá. Vim embora. E aí aquilo ali começou a ganhar cor. O pessoal viu aquele trabalho lá. E aí começou a lhe chamar para outras coisas. Sim, daí o Roger foi me vendendo assim, me vendendo ou não, né? Foi fazendo assim, me divulgando nos trabalhos, com o Vivandeiros da Alegria, né? E daí uma comunidade começou a chamar, a Nona vem participar aqui, a Nona vai lá. E só me apareceu o Fenavinho. É, que acho que foi o grande trabalho que deu o boom na sua carreira, né? E olha só, décima Nona. Fenavinho. Fenavinho. Quando falava Nona. Ah, já me aparecia toda, né? Eu fui parar até na RBS, na Globo, tudo que é os lugares ali. Fiquei chique, mais famosa ainda. Certo. Olha só. Foram, Fenavinho, dez dias, uma semana? Onze dias. Onze dias, foi puxado. Isso. Estava todos os dias lá, Nona. Sim, todos os dias, mas que puxado, foi bem bom. Foi bom. A fama, o sucesso. Todo mundo passava, me dizia, Nona, te vi na TV. Tchau, eu fazia assim, ó, balada pra todo mundo. Chique, né? E outra, lá tinha vinho, bastante. A senhora toma uns traguinhos de vez em quando, não? Não, assim, só pra manter a longevidade em dia. Eu tomo os vinhos, assim, que todo dia um copinho. O doutor me disse que um copinho por dia é dois. Um de meio-dia, de noite, assim, pra manter pro dia. Tá certo. A alimentação também é balanceada. Às vezes pesa mais na balança, às vezes menos, mas é, sim, bem balanceada. Como é que falam? Fitness. 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 Às vezes. A senhora tá com tudo em dia aí, tudo certo. Sim, tudo em cima. Em cima do peso. Mas tá tudo bem, sim, sim. Mas eu faço exercício, caminho, coro. É, né? Dos problemas. Sim, sim, mas eu tô sempre... E o que a senhora faz durante o dia, assim, hoje? Ah, hoje? Além de ir na escola da Nath, às vezes, fazer muito programa, a senhora faz crochê, cozinha... Eu sei fazer receita, eu não sei fazer tricô, assim, porque, ah, é uma coisa que me incomoda um pouco, né? Chato. É, tricô a gente faz só lá nos encontros das amigas. Não, tricô nas... Ah, só tricotar. Isso, a gente tricota nos encontros. Ah, certo. Mas eu faço parte dos grupos da melhor idade. Certo. Então, às vezes, eu vou na revoada, num matinê, assim, falar baixo com as pessoas. Explica aí pra quem não sabe o que é essa revoada. A revoada, assim, é do pessoal de hoje em dia, né? Que é os bailinhos. Ah. Do meu tempo, então, é o matinê, que era no meio da tarde, assim, né? Certo. E hoje em dia tem umas... De vez em quando, as terceira idade da cidade, ou até nos outros municípios me chamam pra eu ir. Dá uma volta. Isso, pra conhecer gente. Daí eu vou. Mas nada de namoro, né? Foi só o Isidoro. Nada. Nenhuma piscadinha, uma olhadinha. Não, isso ali, até tu tava me olhando estranho antes, né? Daí eu disse, pelo amor de Deus, ainda bem que assim, tá muito longe, né? Não, brincadeira, é a excusa. É, sim, é isso. Eu tenho medo de herar teu nome. Não, a senhora tá indo muito bem. Deus do céu. Mas a senhora tá bonitona, tá bem bonitona. Olha, com respeito, hein? Não, não. Eu não tô, eu não tô lhe dando uma, como é que diz, uma cantata. É, não, na minha, é como é que é, não é cantada, na minha época. Era o quê? Ah, é que na minha época eles não tinham tempo de cantar, porque o pai tava sempre perto, né? Sempre do lado. Sim, sim, então não tinha muito assim. Não tinha jeito. Não, não, não. Tá louco, tá bom, amor, tá bom demais. Mas eu fui me arrumar no salão. Pra vir pra cá? Sim. É, eu vi que tá toda... Mas patrocinaram as maquiagens, só pra ficar com... A senhora pinta o cabelo? Não. Natural. Natural. Natural, eu jamais pintaria os cabelos. É. Porque a gente tem que assumir a idade, né? Sim, sim. Qual que idade a senhora tem? Lhe perguntam isso? Eu digo que sempre, sempre lhe pergunto. E a senhora revela a idade ou não? Eu não tenho vergonha de dizer. Eu tenho setenta e nove anos, de muita força, de muito trabalho. Muito trabalho. E assim, ó, dura bastante cem anos. Cem anos vocês vão ter que... Tá bom demais. Não, até lá eu vou aguentar o que vem depois e lucro. Tá certo. Sim, querida. Não, tá sempre bem produzida. Tem muitos... A senhora tem muitos vestidos ou não? Tudo igual. Tudo igual. Tudo nessa estampa aí. Mas eu gosto muito desse aqui. É, tu tá bonita. Eu tenho um outro listradão. O colar de pérola. Sim, que esse aqui é marca registrada, né? Ah, tá certo. Que eu peguei... Eu fico assim, como eu convivo com... Esse aqui eu ganhei novo esses dias. Eu vi, esse é bonito. Aí eu pensei, vou botar... Esse no mínimo é de ouro. Não é plástico. Esse aqui é só a cor de ouro, né? Certo. Pra combinar com a cor. Mas eu ganhei vários presentes. Então, assim, esse aqui foi presente. Aí eu pensei, ah, se eu vou passar na TV de novo, vou usar, né? Tá certo. Tá certo. Assim, não vou comentar quem foi que me deu, porque é capaz de dar um presente outro que eu ganhei. Que tem várias coisas que eu tô usando e que eu ganhei. Certo. Vão ficar com ciúme. Ah, eu imagino. Sim, sim. Eu imagino com certeza. Quem vai ver, viu, né? E nessa esporta aí, além de botar o dinheiro, o que a senhora leva aí dentro? Exato. Pode revelar? Entra, defendem a mesma coisa. Pode revelar. Deixa eu só ver o que eu tenho aqui pra ver se não me queima muito. Ah, o celular. Opa, oi, esse é importante. O celular, né? Isso é importante pra acompanhar as redes sociais, né? Deixa eu ver. Espera um pouco. O que é importante aqui? Ah, sim. Mas tu sabe que velho gosta de dar doce pras pessoas, né? Eu te trouxe um docinho. Olha ali, umas gominhas. Ah, moleque, esse aqui eu vou comer agora. Umas balinhas. Umas balinhas. Eu sempre tenho um docinho. Um docinho. É, isso aí, isso é bom. Vou comer, a senhora quer me acompanhar? Ah, mas pode me dar uma. As piazadas, pode botar aqui. Tá bom, tá bom, tá bom, você não me gruda nos meus dentes. Na chapa? Não, não, não uso chapa. Não tem chapa. Não, eu cuido dos dentes, nem também. Desde eu... Sempre cuidei dos dentes. Mas olha só. Tanto que depois que virei famosa, me disseram que eu deveria usar esse esfero na boca. Pra ficar com o sorriso mais bonito. Ah, tá bonito, tá bonito. E me diz uma coisa, o que que a gurizada mais nova pede pra senhora? Assim, quando a senhora vai nessas apresentações, nos eventos. Fala do quê? O que que mais pede? O que quer saber? Quer saber da sua história da infância? Quer saber do vestido? O que que mais eles pedem? Mas eles pedem... Como é que era no seu tempo? Chega até medo de falar essas coisas. Eles pedem de tudo. De tudo. De tudo. Eles querem saber quantos filhos a nona teve. Porque hoje em dia tu tem um filho e já tá bom a família, né? Quando a gente fala que tinha cinco, seis. Meu Deus, eles quase moram regalado, né? Daí eles pedem como é que era, quando é que a nona mora, se a nona é casada. Quantos filhos? Se tem neto. Essas coisas ali, sei. Não pintou nenhum convite de casamento. Só de participar do casamento. Pra casar, Deus me livre se vier, eu corro. A senhora não quer saber. Nem pensar. Tá certo. Tá bem resolvida. Eu gosto de ser famosa. Só famosa. Tá tudo bom. E qual é que é os planos pra futuro aí? TV? Viajar o mundo? A TV eu tô vendo hoje, né, querido? Olha tu. Esse já tá realizando. Esse ali sim, né? Tá certo. Não, mas de repente daqui a uns tempos, quem sabe é que... Ai que me notam lá nas grandes televisões, né? Ou pra fora do Brasil. Ah, não importa. Já foi pra fora do Estado ou ainda não? Eu não fui fora do Estado. Eu só fui mais assim no Rio de Janeiro. Naquela época eu não era famosa. Então, nem tinha as redes sociais, nunca postei nada, né? Aí outro, eu faço aqui uns dois anos, três ali, eu conheci a praia. Daí agora, então, agora sim, daqui uns dias, eu acho que eu vou... Como é que é? Eu vou pra Santa Catarina. Opa! Sim, primeiro eu trabalho assim fora do Estado. Vai com os vivandeiros? Sim, com os vivandeiros. A turma, a Natália vai também. A Nath vai também, porque aquela lá tem que estar sendo... Quando a senhora vai no minuto atrás? Sempre, porque ela diz que eu não consigo me governar. Mas eu vou lhe dizer, olha, eu acho que é ciúme isso aí, hein? Eu acho que não. Mas será que não? Ela nem tem ciúme quando eu digo que eu sou a vivandeira, que eu sou a nuna mais vivandeira do mundo. Porque quando eu falei com ela pra senhora vir aqui, eu não sei, eu senti que ela ficou meio assim, que ela queria ter vindo ela. Será? Mas eu disse, olha, eu gostaria, pudesse falar com a nuna, pra ela vir. Eu não sei se ela não queria ter vindo ela aí, hein? Mas ela veio me levar ali. Ela veio e já foi embora. Ela veio e já foi embora. E o Uber? Sim, ela veio junto, porque ela disse, vai que tu se perde, né? Ela me largou ali, ela disse, bom, agora acho que tu consegue e foi embora. Ela que ajuda a senhora a se produzir? Sim, ela me ajuda, me ajuda. Toda a produção, tudo. Sim, ela que me passa as roupas, que eu agora sou famosa. Então ela tem que fazer tudo, né? Eu só quero a roupa pronta, é só botar aí, né? Tá certo. E a senhora tava falando, esse encontro em Santa Catarina é onde? É Concórdia. Concórdia, conheço Concórdia. Eu não conheço. O que é uma festa lá? Mas tu sabe que vai ser um evento, se não me engano, assim, é Feira do Livro, acho. Feira do Livro, a senhora tá ficando especialista em Feira do Livro. Mas eu gosto de ler um monte, sempre gostei. Daqui a pouco vai escrever o seu livro também. De repente. Vai saber. Porcaria, já pensou? Aí sim, aí vai fazer. Vamos fazer o lançamento aqui. Tá certo. E como é que é, nesses eventos, qual é que é o roteiro desses eventos onde a senhora participa? O que a senhora faz? Claro, aí chega lá, se apresenta e tal. Depois faz o quê? Conta a história da vida? Abre pra pergunta? Ali que tá o negócio, eu sabe da questão. Eu sempre gostei de ler. Então, quando a Feira do Livro, as peazadinhas vão lá com as professoras, né? Então, a gente sobe no palco, conta uma história e a gente usa eles de personagem da história. Então, a gente traz eles pra perto da literatura, desse mundo, assim, dos livros. E essa parte que é uma coisa que me encanta muito. E isso quem me proporcionou foi o Vivandeiros da Alegria. Tá certo, tá certo. Então, normalmente, a senhora faz o mesmo roteiro quando chega nesses eventos. Isso, a gente faz uma dinâmica, brinca com eles, depois conta uma história, apresenta as atrações que vão ter na Feira, e assim a gente vai circulando, né? E na Fena Vinho, o que a senhora fez? Na Fena Vinho, eu ficava no bodegão. Direto? Direto. Recebia as pessoas? Recebia a gente, fazia brincadeira. Bom, o que mais fiz foi bater foto. Bater foto, fazer vídeo. Foto e vídeo, misericórdia, tudo, ó. E assim, eu fiz uns parceiros novos, fiz umas amizades legais. Então, assim, foi divulgar a cultura italiana, que é aquilo que eu sempre vivi, né? Isso tá incrustado, senhora. Isso tá presente na sua vida, né? Mama Santa, sim. O sotaque também. A Natália começou a pegar um pouco do seu sotaque, eu notei, né? Ou não? Mas eu acho que é convivência. Bom, mas ali, olha, não dá pra falar. Não dá? Não, 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 não. Elas vezes assim, eu chego a descer minha sombra. Ah, é? Sim. Mas olha só, mas que prazer receber a senhora aqui. Eu tô tão feliz. Eu achei que a senhora não fosse poder vir, né? E foi tão rápido. Quando eu falei com a Natália, não, deixa que eu vou conversar com a nona, ela vai... Não é que ela é queridona. Ela disse que quer me ver bem grande lá na frente, assim. Eu não sei se é de tamanho ou se é de sucesso. Mas pelo menos, diz ela que quer me ver bem, né? Olha só, mas quem que eu tô recebendo aqui no episódio de hoje. Agora eu só vou dar uma paradinha de um minuto, porque eu tenho que falar da Farmazie, da minha amiga Aline Autoral. E nós temos aqui, hoje eu vou divulgar a vitamina B12. A senhora já conhecia isso aqui? Vitamina B12, suplemento alimentar em solução spray. Aline, fala aí sobre os produtos da Farmazie e hoje, de forma especial, a vitamina B12, suplemento alimentar em solução spray, que é essa aqui. Depois eu vou dar pra senhora provar um pouquinho. Ei, vou te fazer uma pergunta. Tem se sentido cansado ultimamente? Fadigado? Exausto? Dor de cabeça? Insônia? Isso pode ser apenas a ausência de vitamina B12, sabia? Uma simples vitamina, acertadinha ali na sua rotina diária, pode acabar, tirar de vez essa sensação de cansaço. E sabe o que mais legal? A vitamina B12 da Farmazie, além de ser na quantidade exata que você precisa, ela tem uma tecnologia incrível. Uma tecnologia sublingual, onde você não vai ter trabalho nenhum. Com muita praticidade, você vai encaixar na sua rotina algo que não vai tomar seu tempo. Melhor absorção que existe. Gente, é vida, B12. Eu sou alínea autoral, fisiologista, mestre doutora em ciência do movimento humano, diretora da Farmazie Brasil. Tá aqui a solução pro seu cansaço, pra sua fadiga, pro seu dia a dia. Tá aí. Ó, eu até vou provar um pouquinho disso aqui. Hum, tem gosto bom. Aqui é pra quando a gente tá muito cansado, sobrecarregado. É um suplemento alimentar. Vitamina B12. Viu só? Muita modernidade, né? Não, eu te digo, hoje em dia, caras pesadas, mas vem com cada coisa. Vitamina pras cabelos, unhas, pra tudo. Temos aqui o tênis da... Esse tênis aqui, você compra ali na Globo Esporte. Olha só, imagina assim. Isso combinaria com a minha roupa. Imagina a senhora com um tênis desse, com esse vestido aí. Combinaria, será? E a Globo Esporte lhe mandou um presente aqui, ó. Essa camisa é pra senhora. Tchau, obrigada, viu, Globo Esporte. Camisetinho da Globo Esporte, caprichada. Posso pegar? Claro, é da senhora. Que chique, tchau. Olha, se botar na frente, assim, ó. Ali, ó. Pensa a senhora fazendo uma caminhada aí pela... Um esporte pela cidade usando a camiseta. Você não pratica esporte? Eu sim. O que a senhora faz? Olha, eu corro, né, como eu te disse. Das dívidas. Das dívidas, dos problemas, não brincadeira, viu. Não, eu gosto de caminhar. Caminhar. Caminha bastante mesmo, é certo? Eu gosto, sim, sim, é verdade. Não, não, não é piada. Eu gosto de caminhar. Eu gosto de, por exemplo, assim, passear com cachorrinho. A senhora tem cachorro? Tenho um cachorrinho. É. Que é de raça ou é vira lá? É um pincher. Um pincher, eu tenho dois. É um queridona. Eu tenho dois, só faz barulho. Os meus. A minha também. É? Sim, sim, é. Mas ela é gente boa, gente boa. Mas ela, quem é que cuida? A senhora ou a Natália? A Natália, a Natália. Eu cuido também, mas que coitadinha, que eu fico fora, participo de um monte de coisa. E daí não dá pra deixar trancado em casa, né? Aí a Nat fica mais cuidada. Então a Nat fica mais cuidada. Vocês moram juntas, então? Sim, sim. Como é que foram morar as duas junto? A senhora criou ela desde pequenininha ou não? Mas que sempre vivemos juntos, né? A gente sempre foi muito família, assim. Bom, a casa sempre cheia, né? Certo. E aí os outros foram casando, foram indo embora. E ela sempre foi mais pendurada comigo, então ela acabou ficando junto comigo. Daqui uns dias que de repente me resolve me casar e me vai embora também. Pois é, a senhora já pensou nisso? Se ela resolver casar e ir embora? Ah, mas eu quero ver ela feliz, né, querida? Mas também se ela quiser ficar mais um pouco comigo. Ela vai lhe dar uns bisnetos? É, mas eu acho que não. Não tem jeito. Eu acho que não. Pelo amor de Deus, tu já imaginou uma mini Natália no mundo? Senhor, fazemos o quê? Ela era terrorista quando era criança. Ela era terrível, ela. Meu Deus, mal que me deu de trabalho. Mas a senhora não era assim, ou era? Não, eu sempre fui muito querida. Mais comportada, na escola, tudo certo. Sim, mas na minha época era vime, né? Levava as vimadas do pai e não dava pra fazer muita farra. Pois é, né, Nona? Em outros anos tinha muito disso, né? Da palmada, da vime, do chinelada, né? Deus, o livro hoje em dia. Ninguém morreu por causa disso, né? Eu tô bem viva ainda, pelo amor de Deus. Mas eu acho que isso fez parte, pelo menos, da minha geração, da sua, né? A senhora é mais velha que eu, claro, né? Sim, da sua já era bem menos, né? Mas eu, meu pai, me deu umas boas chineladas. Mas aprendeu? Opa! Se tu fizer hoje em dia, tu vai preso. Minha mãe era costureira. A minha mãe tinha uma régua de madeira. Do tamanho da mesa. Aí uma vez a mãe veio me surar e quando ela põe me na... Eu segurei, eu peguei a régua dela e quebrei. Tu apanhou o dobro. Aí foi o dobro. Bem que ela fez. Mas eu aprendi. Olha, eu tenho boas recordações. Da minha mãe e do meu pai. Meu pai já é falecido, meu pai faleceu muito jovem. Mas eu aprendi muito com eles, né? Porque as pessoas... Em outras épocas, talvez a criação fosse outra, né? E muitos dos adultos que nós temos hoje aí se devem à criação que tiveram, né? Empresários, médicos. Não que não possam haver futuros, né? Mas essa geração é uma geração que aprendeu muito na dificuldade também. Exato. É que nas nossas épocas, pelo menos na minha, né? Tudo era mais difícil. Nós não tínhamos transporte. Nós fazíamos tudo a pé. Não se tinha acesso ao estudo. Eu vou te dizer que, assim, ó, graças a Deus me permite conviver com a Nath, né? Que, assim, com as piajadas, com as escolas, com as feiras de livro, com o Roger, né? Que ele é uma pessoa, assim, que é muito estudado. Que me ajudam, então, a ler mais, a falar melhor. Porque senão a gente, naquelas épocas, não queria falar mal. Mas nós éramos mais ignorantes. Porque nós não tínhamos acesso, né? Então, hoje em dia, com tudo que você tem, só não aproveita. Quem não quer, né? Eu acho que a sua geração, ela tá aprendendo muito com a gurizada. Porque tem muito neto, enfim, até filho, que gosta de ensinar a mãe, né? A mexer no celular, a ligar a TV no YouTube, Netflix, essas coisas. Porque é diferente. E é necessário isso, né? É necessário. E a senhora, quando sai pela rua, aí o pessoal lhe reconhece? Meu Deus, até bonito de ver. As crianças, às vezes... Lá em Tito Bandeira também, ou não? Sim, me reconhece. Às vezes a Nath chega e eles pedem... Não, às vezes ela me diz, né? Nona, me perguntaram de ti. Mas ninguém pode dizer, eu tô bem. Esses dias na rua também tá bem, eu e ela... Eu falei que ela tá com ciúmes, hein? É, não, mas querida, mas é que eu não sei também. É que pra ela tudo é novo também, né? Nós nem esperávamos quem fica tão famosa. Ela já era famosa no grupo, né? Faz o quê? Acho 10, 12 anos que ela é artista. Ela. Eu era recente, então... E de repente eu cheguei e fiquei mais famosa que ela. A senhora tá bombando aí nas redes sociais, mais que ela. Um pouquinho, mas se misturei, mas... E a Nathalia, a senhora... Lembra como é que foi o começo dela? Pra fazer... Foi Novo e Vandeiros ou ela fazia trabalhos individuais? Ela fazia um trabalho numa outra... Num outro grupo, né? Aqui da cidade. Ah, entendi. Que isso, isso, que é... Com a Márcia Carrara na época, né? Certo, era teatro. Artistas no palco, teatro, animaçãozinha assim. Teatro mais, né? Certo. Com o artista no palco era teatro. Certo. E daí depois com o tempo foi aparecendo, porque uma empresa ajuda a outra, né? Certo. Vão se emprestando artistas, essas coisas. E daí depois a Nath conheceu o Roger, né? Do Vivandeiros e Alegria, numa feira do livro aqui de Bento. E daí fizeram amizade e ele convidou ela pra seguir como vivandeira, né? Tá certo. Então eu acompanhei todos esses trajetos dela assim, de artista. Eu sempre gostei muito dela ser artista, porque eu acho bonito, né? Acho que desenvolve, aprende. A Nathália faz tempo que ela é professora? A Nathália, sim, faz o quê? Meu Deus, ela fez magistério. Uh, no Sicília? No Sicília. Sicília Meirelles. Sim, fez magistério. Que idade tá, Nathália? É, deixa eu ver, é trinta e dois anos. A senhora não se importa de falar dela um pouquinho, né? Não, não, não. Mas se não fosse ela, ela não tava aqui? Pois é, pois é. Ela é jovem, é uma menina ainda, então. Mas olha só, você tem uma boa diferença de idade e cedão bem, né? Graças a Deus, né? Porque é por isso que eu digo, quando que a base é familiar, essas coisas é forte, então a gente acaba criando laço que é difícil de quebrar depois, né? Certo. Isso é bem importante. E a senhora, você lembra do início dela, quando ela decidiu que a lenda, ela começou antes no magistério ou antes no grupo de teatro? No magistério. E a senhora, você lembra como é que ela começou no teatro, aí o que que ela foi fazer, onde ela foi, como é que ela entrou ali com a Márcia? Sim, é que desde pequenininha, né? Ela sempre gostou. Ah, é? Ela sempre ia fazer os teatrinhos de escola, essas coisas. A senhora exaustila também? Sempre, Madonna, eu não perdia nada, nada, nada. Eu, a mãe dela, sempre junto, não perdíamos nada. Então, assim, sempre quando a mãe não podia ir, eu tava lá, porque é importante, né? Eles veem a gente lá. Sem dúvida. Nunca perdi uma festinha de escola, nada, nada. E ela gostava de fazer. Ah, mas ela ficava louca quando me via. Então, né? E daí, começou assim, da escola. E daí, quando veio morar em Bento pra estudar no Cecília, que daí conheceu a Márcia, conheceu através das amigas, e daí se largou nessa vida de artista e nunca mais parou. E ela consegue conciliar a escola com os trabalhos esses? Olha, vou te dizer que as gurias ali do mundo do Saber, a Cris, a Marlias, as diretoras dela... Isso, a Cris e a Marlias... Meu Deus, olha, são pessoas fantásticas, né? São dez essas meninas, né? Porque, nossa senhora, elas entendem as saídas dela, se combinam as coisas... Ah, tem isso, dá pra fazer. Sim, então, não é que você diga assim que dá pra fazer, né? Mas elas têm um combinado. Sim, mas tem um combinado. Isso, então, elas ajudam, então, às vezes, elas entendem que dá, né? Fazem essas trocas. E a gente tem umas colegas legais também, que tem esse apoio, que ficam no meu lugar, assim, no lugar dela, no caso, isso. Certo. Então, fica tudo de bom, às vezes, até eu fico na escolinha, no lugar dela. É, eu pedi, a senhora vai lá, de vez em quando... Isso, às vezes, a Nath tá viajando, tem alguma coisa pra fazer, eu vou lá ajudar. Tá lá com a Marli, com a Cris. A gente ajudando elas, tem as festinhas, eu vou ajudar. E, talvez, daí, quando eu, então, que eu viajo, alguma coisa assim, daí, então, que eu tenho uma... a Nath me ajuda, e assim a gente faz. É tanta coisa, né? Natália, Nona Gemma, que a senhora até se confunde, né? Um pouquinho ali. Mas é que também é muita coisa pra fazer, a gente fica maluco. Tá certo, tá bem, mas olha só. Nona Gemma Maria. Informação noite e dia. É assim? Sim, Gemma Maria, informação noite e dia. Tá em abrir um jornal, né? Jornal da Nona Gemma Maria. Deixa eu ter contato, ó. Não, eu tô com os projetos do Nona Cast. Opa! Nós lançamos os episódios lá na Fena Via, que nós entrevistava, assim, as pessoas que passavam. Eu vi que a senhora participou do podcast do Marcelo, né? E da Andriele, o Multiverso. Esse ali, fui também. E aí, lá... Foi o primeiro podcast que eu participei na vida. E aqui comigo é o... É o segundo. Tá bem, já tá? Já tá no top grande. Tem mais alguns em bento aí, pessoal. Vamos convidar a Nona Gemma pra participar. Que o episódio vai bombar, tenho certeza. Tá, e a senhora tava falando. E aí, pensou em abrir um... Fazer o Nona Cast. Sim, nós fizemos isso ali por brincadeira, sabe? Pra ter uma diversão diferente. Porque como a Nona era assim... Uma Nona conectando mundos e mentes, né? Imagina! Imagina! Participei de uma Feira do Livro em Veranópolis. Que era conectando mundos e mentes, assim... Uma tecnologia... Como é que fala? Inteligência do... Inteligência artificial. Isso ali. Então, gente, eu tenho que estar conectada também, né? Eu não posso parar no tempo. Sem dúvida. Eu acho que é importante a senhora aí se... Se modernizando, né? E como é que a senhora ia fazer nos dias de hoje... Sem um Instagram, por exemplo, pra divulgar o seu trabalho? É difícil. É difícil, né? É difícil. Inteligência não... Muitos dos famosos atuais... É internet. YouTube, Instagram, Facebook... Essas coisas, né? Sim, até nos Vivandeiros da Alegria nós temos o Instagram do grupo, né? Certo. E daí o Rosio sempre diz que quando a gente posta nossos trabalhos... Fotos, vídeos, o que a gente faz por ali, né? É um... Como é que a gente diz? É um portfólio. Portfólio. Isso ali, essas coisas online que as pessoas te pedem... Ah, nona. Sei lá, tu faz os teus trabalhos, né? Tu tem alguma coisa pra eu ver? Em vez de tu mandar as folhas tudo imprimidas que nem uma vez lá... E ainda tinha que levar, né? Sim. Daí tu diz... Mas entra no meu Instagram. Tá tudo lá. É mais rápido. É mais rápido. Deus, o livro. Olha que facilitou um monte isso ali. Tu rito, mas tu sabe que não era assim. É verdade, não era mesmo. Não era mesmo. Não era nada. Até uma banda, né? Tinha que mostrar o trabalho da banda. Tinha que enviar uma fita. Hoje em dia, não. É tudo muito mais prático. Tudo rápido. É muito rápido, né? Olha só. E próximos trabalhos? Como é que tá a agenda? Tem muita coisa? Vai aparecendo? Ou já tem uma agenda programada pro ano? Olha, nos próximos dias... A senhora falou Santa Catarina. Nos próximos dias tem um monte de coisa. Ah, é? Tem, tem festa de família. Feira do livro de Bento, a senhora participou essa? Não consegui. Falei só uma passadinha ali pra olhar os livros que eu gosto, né? Certo. Mas ali, então, tinha um outro colega meu. Ah, entendi. Então a gente se divide, né? Certo. Eu digo colega porque, assim, eu faço parte do grupo, então agora são todos meus colegas. Claro. São novinhos, mas são meus amigos. Tá certo. Mas deve ouvir muito a senhora, né? Pela tua experiência, né? Sim, eles sempre me pedem conselho. Maturidade? Sim. E a senhora? Tu sabe como é que é, né? A gente junta a sabedoria deles de hoje com a nossa experiência, as coisas ficam boas. Quem é que é? A Natália? O Roger? Tem a Natália, o Roger, a Paloma, que é gaiteira, tem a Mikui, que é a Mikui, tem o Damiel, tem o Madonna, nós somos uns 15, tem o William, a Vitória e a Madonna. E a senhora, com certeza, é a mais experiente de todos ali. Nós temos o Tertulino, que ele é o vô do Roger, né? Ele, assim, é o senhor mais sério do grupo. Certo, certo. Sim, daí tem a dona Literata. A senhora tá com 70 aí? 79. E ele? Deve ter uns 80 e pouco já. Mas não chega isso, eu acho. Mas não tem briga entre vocês? Não, não sabemos muito bem. Porque normalmente pega dois mais de idade e ele se bica, ou não? Não, 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 sabemos bem todos nós. E ele também é viúvo ou não? Ele procura, eu não. Não, não, não. Não teve uma piscadinha? Nunca, 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 nunca que nós temos, assim, muito compadre, assim, então... Você não tem jeito. Não, não, por amor de Deus. Aí ele procura, então. Ele procura, eu não. Eu me escondo. Será que vai encontrar? Diz ele que ele tem o charme da barra do corraí dele lá, não sei como é que... Não sei. Fora vocês dois, o resto é tudo mais novo. Sou mais novo. E aí eles ouvem os conselhos de vocês, claro, né? Sim. Como é que eles vão aproveitar os conselhos da turma mais experiente? Sim, sim. Eles não sorriam nem louco. Sempre a voz da experiência primeiro. E vocês vão de que para os eventos? Às vezes nós vamos de carro. E pouco em cada carro? Dois, três carros? É, você vai de carro. Às vezes nós vamos de ônibus. Tem que comprar um ônibus para esse grupo, é quinze já? Quinze pessoas? A maioria tem carro, então eu sempre pego uma carroninha. Fica mais fácil. Sim, facilita. Tá certo. Daqui aos dias vamos ter um avião. Eu cortei a senhora, a senhora estava me falando dos eventos que tem pela frente, então. Sim. O que é que nós temos? Santa Catarina? É, Santa Catarina, daí aqui na região eu já... Tem umas que já foram, né? Eu tenho umas festas de família, assim, das escolas, que me convidaram. A senhora faz bastante isso? Isso, começaram a me chamar, né? Me convidar para ir, porque... Escola particular ou do município, do estado? Município, do estado, que vem... E tudo tem cachê? Tudo, sim, sim. Mas é que assim, ó... Às vezes a gente vai até no amor, né? Entendo. Porque, ai, sim, os pequenininhos, então... Mas é uma maneira de divulgar a cultura italiana também, né? Sim, divulgar, né? Mas claro que sempre tem um cachêzinho, né? Uma coisa assim... A senhora não perdeu o sotaque na italiana, assim, um pouquinho ou não? Parlo ancora. É. Sim, mas é que a pesada de hoje em dia muito não entende. Não entende, tá certo. Então, quando a gente vê que as pessoas entendem, nós falamos, né? Se não, seguremos. Tá certo. É, eu acho que a convivência com a Natália também faz a senhora perder um pouco do sotaque, falar um pouco mais o português. E acho que ela também incorpora um pouco, né? Não, mas que eu e ela, nós falamos no dialeto. Ah. Nós duas falamos no dialeto. Quando eu vou lá nos pais dela, falo no dialeto. Certo. Lá em Pito Bandeira, com os parentes, falamos no dialeto. Tá certo. Mas na cidade não é tanto que entende, então a gente fala mais assim, não sei. Fala mais assim, tá certo. A senhora tá, fala muito bem, se expressa bem, tá bonitona, toda bem produzida. Eu acho que... É puro sucesso. Tu já me chamou muito de bonitona ali. Puro sucesso. Não, fica tranquilo, eu sou casado, dois filhos. Ela não tem ciúmes. Não, a Marcela é tranquila. Tu não precisa ter ciúmes, que é só querida. Aquele dia que nós távamos lá na Fenavinha, que eu vi a senhora lá, inclusive ela tocou gaita lá no bodegão ali. Isso. Tinha o pessoal tocando e a minha esposa tocou gaita e depois a minha filha menor, de 12 anos, tocou gaita. Tô, Madonna. Não, elas tão... A minha pequena, a Marcela já não toca mais muito, mas a pequena toca gaita. Mas que legal, tchau. Sim, é que lá teve a apresentação, tem a dona mais idosa, bem mais velha que eu, né, assim, com respeito, né, mas que tocava a gaita mais antiga da região. Ah, é? Esse eu não vi. Esse eu não vi. Tinha tanto a mais novinha, como a mais velha, mais velha, não, né, assim, mais de idade, mais madura. Tá certo. Que velha, velha, sério. E vamos lá. O que que, em termos de conselho pra gurizada mais nova aí, quando a senhora vai nesses eventos, a senhora dá um aconselhamento, dá algumas palavras diferentes? Sim, é importante, né? É, e o que que a senhora fala? Eu digo pra eles o seguinte. Quem tá nos assistindo aqui, por exemplo. Vale pra todos, né? Certo. Estudem. Se não querem fazer faculdade, não que seja gerado. Tu não fazia, mas faz um curso técnico, então. A senhora tá falando que eu falo. Tem que fazer alguma coisa que te dê uma profissão. Porque hoje em dia tu vive num mundo que não para, que todo dia se atualiza alguma coisa. E tu ficar parado no tempo sem aprender alguma coisa, não existe. E outra. Leiam bastante, porque tu só vai saber te comunicar se tu lê bastante. E se tu não viaja, os livros te fazem viajar. E é isso que eu sempre digo. Deixa eu lhe pedir uma coisa. A senhora acha que a senhora falar isso e a Natália falar isso, eles vão ouvir mais a senhora ou mais a Natália? Não querendo me fazer assim, né? Eu tô querendo criar uma intriga. Tu tá querendo me botar nas malas em história, né? A senhora acha que eles ouvem mais a senhora? Mas sempre foi assim, né? Porque dizem que santo de casa não faz milagre, né? Certo. Por exemplo, eu dizia pra Natália, estuda, faz alguma coisa. Tu acha que adiantava? Não adiantava. Agora vem um de fora e diz pra ela, vai estudar, ler um livro, aprende uma coisa diferente, vai correndo. Então, é sempre quando o que vende fora é diferente. Tá certo, tá certo. Então, gurizada ouve a senhora. Sim, escuta. E depois todo mundo querer bater foto, fazer fio, fazer vídeo, fazer reels, fazer... Ah, mas é importante também. É, é o fim. Tu sabe que no início eu não sabia que falava selfie, né? Eu chamava de selva, eu dizia, piazada, vamos tirar uma selva aqui. Eu passei cada vergonha no início. Agora a senhora tá inserida nesse meio digital aí, né? Sim, sim, agora sim. E fala, não, é Motorola, não é? Bom, a pessoa sempre pede que é iPhone, mas é a cópia barata esse aqui. Não, é bom, é bom, Motorola. Sim, eu gosto desse aqui. É isso aí. É, não me deixa pra trás, pelo menos. Tá certo. Dona Gemma Maria, eu fiquei muito feliz de você ter a senhora. Você, a gente fala pra gente mais nova, né? Sim. A senhora ter topado vir aqui participar, falar um pouco da sua vida, né? E eu quero lhe dizer que as portas do Sku, seu cast, estão sempre abertas pra senhora. Senhora, agradeça a Natália, tá? Que foi através dela, né? Sim, sim. Eu não tinha o seu número, eu fui ligar pra Natália, né? E agradeça a ela também por ter intermediado, tá? Pode deixar que eu diga. Eu quero lhe desejar muito sucesso. Eu sei que a senhora tem um coração enorme do bem e certamente a sua mensagem, o trabalho que a senhora faz nas escolas, na comunidade, nas festas, isso aí é algo extremamente louvável. E se tem algo que eu procuro fazer aqui no Sku, seu cast, desde que eu criei ele há dois anos, é valorizar o que nós temos de bom aqui na nossa cidade, valorizar histórias, valorizar recomeços, valorizar pessoas que em determinados momentos da vida tiveram dificuldade e conseguiram dar a volta por cima, sabe? É muito bacana isso, tá? Então eu quero lhe agradecer, eu quero lhe passar a palavra pra senhora se despedir do público aí que tá acompanhando o Sku, seu cast. Então tá, querido, eu te agradecer o convite, né? Então eu agradecer a Nat, que sem ela eu acho que eu nem estaria aqui, como eu disse lá antes, e te agradecer a oportunidade de vir aqui e divulgar um pouquinho mais a cultura que eu vivo, né? Que é a nossa cultura italiana, e também assim, de poder levar um pouquinho a nossa história, e dizer que nós também comecemos na dificuldade. Hoje, um passinho de cada vez, estamos chegando cada vez mais longe, né? É certo. E é através desses espaços que a gente consegue alcançar mais pessoas, mais público. Então assim, muito obrigada de coração. Então, querido, tu já mora no meu coração, né? Então, tu é um amado. Muito obrigada, biscocele. Imagina. Tá aí, pessoal. Eu sempre digo pra vocês, aqui nós temos conteúdos legais com convidados especiais. E hoje, a gente teve aqui conosco essa nona maravilhosa, bonitona, toda produzida, nona de mamaria. Se liga nos EscoceuCast, nesse aqui especificamente, curte, compartilha, comenta, tá? Se inscreve aí no YouTube também, se inscreve no Spotify, se inscreve no Instagram, e nos acompanhe, porque todas as terças-feiras, a partir das 19 horas, você curte um novo episódio do EscoceuCast. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri